Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp totalmente imune, dessa vez é um WhatsApp primário, WhatsApp Imortal V42, vou mostrar para vocês as novidades desse WhatsApp, é um WhatsApp com Instatic, várias funções aí para você poder estar utilizando, vou mostrar as novidades aí, então acompanhe o vídeo até o final para não perder os detalhes. Começando aqui, vou mostrar para vocês as funções desse WhatsApp, selecionando nos três pontinhos, tem a parte aqui de funções extras, tem a opção aqui de privacidade, como congelar visto por último, ocultar visualização de status, ocultar a tag de encaminhamento, antes de deletar mensagem e status, contatos aqui, tem a opção de chique azul após a resposta, tem várias funções aqui na parte de grupos, transmissões e contatos aqui para você poder adicionar funções aí de privacidade, totalmente em português aqui. Tem funções aí de imunidade, como anular travas contato, o statique aqui, eu ativei para poder estar utilizando, sem lag ao selecionar travas contato, agressivo modo, defensivo modo, limpar todas as mensagens, apagar todos os status, ficar imune aqui a trava na Gazap, anular travas documento e PDF, bomb test e iOS, desativar todos os links, ficar imune a trava de vídeo, ajada fantasma com statique, opção de aldemir, anular contato e ficar imune a trava de foto. Tem o clear cash aí que não pode faltar para você dar uma melhorada aí no desempenho do WhatsApp, mídias e ajustes, para você aí aumentar o tamanho da mídia e também a qualidade da mídia enviada. Opções de efeitos aqui para você adicionar efeitos aí, mudança de tela, são essas funções que possui nesse WhatsApp. Mostrando para vocês aqui um pouco da imunidade dele, no WhatsApp imune a todas as travas, tem uns botões lá para você ficar imune, tá? Você pode também alterar esse papel de parede que eu estou usando aqui na conversa, vou mostrar para vocês daqui a pouco como faz para fazer essa alteração, caso você queira adicionar outro papel de parede. Aqui é a trava catálogo, totalmente imune, também está imune a trava de foto, totalmente imune a trava de foto. Bom, o WhatsApp é imune a todas as travas, tá? Mostrando aqui para vocês como faz aí para estar alterando papel de parede aí na tela de conversas, basta você selecionar aqui na opção de conversas, papel de parede, e você consegue aí escurecer o papel de parede e também alterar esse papel de parede aí no fundo da tela de conversas. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da rajada desse novo WhatsApp, vou selecionar aqui as travas de 41 e 66 contatos, vou mostrar para vocês aí um pouco mais da rajada dele. Bom, está encaminhando as travas aqui, vou deixar vocês escutando a rajada aí, tá? Olha a rajada dele aí, rajada lisa. Já terminou de enviar as travas aí. O WhatsApp está liso aí, enviando as travas. Também tem um bom teste aqui para você poder estar utilizando. Você pode selecionar aqui para poder estar enviando textos automáticos. É uma excelente WhatsApp aí, vou deixar disponível a base aí. E também o WhatsApp para vocês poderem estar utilizando. É bem simples a instalação, caso você não saiba fazer a instalação desse WhatsApp imune, tem vídeos aqui no canal que mostram o passo a passo de como instalar WhatsApp imunes. Também recomendo que você ative todas as permissões aí na parte de configurações do seu aparelho, acessando aí o WhatsApp, para que o WhatsApp funcione corretamente aí, ligações, envio de mensagens. Também tem vídeos aí de outros WhatsApp imunes que eu mostro como faz o passo a passo aí. O vídeo é esse, se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!